O caso aconteceu no bairro Jardim Planalto, em São Sebastião do Paraíso. O homem de 44 anos foi morto após invadir a casa da ex-mulher. As informações da polícia são de que o homem não aceitava o término do relacionamento e mantinha uma relação conturbada com a ex. Inclusive, a mulher chegou a pedir medida protetiva contra ele. A mulher havia passado o dia em um sítio com o atual namorado e ao retornar para a cidade, recebeu informações de vizinhos de que o ex dela havia invadido a residência sem permissão. Ainda segundo a polícia, o atual namorado decidiu ficar na casa e por volta da meia-noite flagrou o homem dentro da cozinha. Ainda segundo informações dos policiais, no momento em que o ex colocou a mão na cintura, o namorado imediatamente sacou uma arma de fogo e efetuou quatro disparos que atingiram o rosto e também as costas. Os policiais ainda informaram que o atual namorado da mulher pegou o corpo, colocou dentro da caçamba do próprio carro. Só que no momento que percebeu a chegada dos militares, ele se assustou. Decidiu pular o muro e fugir, mas a polícia fez o cerco bloqueio e conseguiu prendê-lo em flagrante. Ainda segundo os policiais, dentro da caçamba do ex, foi encontrada uma faca usada para ameaçar a ex-mulher dias antes do crime.